Fala pessoal, tudo bem? Olha só, estou aqui gravando algumas aulas para os meus alunos do curso de instalação e manutenção de ar-condicionado. Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque justamente eu estou fazendo aqui a análise de defeito em algumas placas, para estar colocando na plataforma, com o uso do osciloscópio e de um multímetro. Qual é o objetivo disso? O objetivo é porque existem técnicos, digamos assim, da velha guarda, das antigas, aqueles bem tradicionais, que defendem a ferro e fogo a utilização do osciloscópio para tudo. Já existem outros mais flexíveis. O osciloscópio só deve ser utilizado em algumas situações. A questão é que até hoje eu não vi ninguém aqui no YouTube, falando para você, para nós, para todo mundo, qual a necessidade de ter um osciloscópio e quais situações que o multímetro resolve. Então, aproveitando essa oportunidade aqui, estou gravando, vou gravar para vocês aqui algumas situações onde o osciloscópio é indispensável e em que situações vocês podem utilizar um multímetro convencional, o mais em conta possível que é encontrado no mercado. Tudo bem? Se não é inscrito, já se inscreve nesse canal, deixa seu like e compartilha com os amigos. Não sei se você sabe, mas do dia 10 ao dia 15 de janeiro de 2022 vai rolar no meu canal no YouTube, a semana Viver de Inverter. Serão cinco videoaulas de quase 400 minutos de conteúdo que eu vou estar postando no meu canal em lives, através de lives, tá? Estou com todo um aparato técnico aqui, ó, para vocês observarem ali, aqui também, tá? Para tudo quanto é lado, aqui tem um cenário para uma situação diferente. E ainda dá tempo de você participar. As inscrições para participar desse treinamento online gratuito vão se encerrar na segunda-feira, uma hora antes da primeira live, que vai ser 20 horas horário do Brasil. Eu vou deixar o link do grupo de WhatsApp aqui, se você tiver interesse, para você entrar e participar gratuitamente. Tudo bem? Detalhe, se você estiver vendo essa videoaula no futuro e clicar no link, ou o link não existe mais, então você já fica ciente que o evento já aconteceu do dia 10 ao dia 15 de janeiro de 2022. Tudo bem? Agora vou mudar a câmera aqui para a bancada, que eu quero fazer algumas comparações, algumas medições, né? Algumas análises de defeito aqui numa placa de ar condicionado inverte, onde eu vou estar utilizando o osciloscópio e o multímetro para você ficar aí ciente da vantagem de todos eles. Beleza? Bora lá então? Bom, então vamos lá pessoal. Eu quero aproveitar também a oportunidade e falar para vocês desse mini osciloscópio aqui, que aliás, eu quero agradecer ao site da Banggood, ou Bemgood, acho que é Banggood, me mandaram de presente, ele custa, na época ele custou 48 dólares, na verdade só poderia escolher algum presente até 50 dólares. Ele tem uma frequência ponteira de até 100 MHz, tá? Mede, você consegue medir tensão contínua ou alternada, né? Com a ponteira de 1X ou 10X. O único, é, o único detalhe que é importante que você saiba aqui, a ponteira que vem com ele, essa daqui, ó, tá? Essa daqui é só 1X. Então, se você quiser medir tensões mais altas e você selecionar aqui 10X, 10X, é, aí você vai ter que comprar igual eu fiz, ó, vai ter que comprar uma ponteira, é, com essa categoria aqui, ó, porque ela tem aqui, ó, no cabo, tá? O seletor para 1X e 10X, tá? E o encaixe aqui é padrão, tá? O bom é isso. Um pouquinho cara, tá? Essa ponteira aqui, eu comprei ela no Mercado Livre, ela custou 170 reais, ok? Ó, isso aqui é padrão, tudo certinho, tá? Ó, essa ponteira de osciloscópio normal. Esse cabinho aqui eu improvisei porque ele é muito curtinho o que vem, né? Então, eu improvisei esse outro maior aqui para poder, é, ter mais mobilidade, né? Mas, enfim, é, vou ver se eu acho ainda o, é, vou ver se eu acho ainda o link dele para deixar aqui na descrição para vocês verem lá, tá? Eles entregam certinho, não demora tanto não, acho que em torno de 20 dias já está chegando e não é taxado porque é um valorzinho baixinho, tá bom? Mas já fica ciente que a ponteira tu vai ter que comprar outra, tá? Bom, vamos lá. Osciloscópio ou multímetro? Eu estou com os dois aqui, uma placa, essa placa não tem defeito, tá? Como eu já falei, eu gravo frequentemente aulas para o meu curso de ar-condicionado, de manutenção e instalação de ar-condicionado, né? Convencional em ver, que diga-se de passagem já está com 260 videoaulas. Então, eu estou gravando a aula aqui para os alunos e vou mostrar para vocês qual a vantagem e a necessidade, não cabe nessa expressão vantagem e desvantagem, não cabe realmente, os dois são excelentes, mas qual a necessidade, né, de você usar o osciloscópio em algumas situações e quais as situações que você pode usar o multímetro. O multímetro, falando-se desse multímetro, que também foi um presente que eu ganhei, é o cara para ganhar presente, é um multímetro, ele é excelente, ele é automático, não precisa estar mexendo em escala, quase todas as grandezas ele mede sozinho, sem eu ter que estar mexendo. E o multímetro, galera, vocês podem utilizar ele para medir a fonte alta, ele mostra números, né? Ele mostra números, tá? O multímetro, ele mostra números. Então, se eu colocar aqui em cima da ponte de diodo, ele vai mostrar 220, 310. Se eu colocar em cima dos capacitores, ele vai mostrar a tensão, se tem ou se não tem, ou qual que nível de tensão que está. Mas, o osciloscópio, além dele mostrar números, ele mostra gráfico. E o gráfico também é uma informação importante, né? Como, por exemplo, se você não sabe, de repente você é leigo, deixa eu só pegar aqui um caderninho. Aí, beleza. A placa está desenergizada ainda, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, de uma fonte linear. Nós temos aqui uma fase, temos aqui um neutro, aí, beleza. Temos aqui uma fase, né? Temos aqui um neutro, uma fase S ou R, ou RST, que seja. Aqui na frente, nós temos uma ponte de diodo. Depois da ponte de diodo, não temos mais fase e neutro, tá? Nós temos positivo e negativo, tá? Até então, sem uma tensão definida. Se a gente for olhar no gráfico do osciloscópio, essa tensão aqui, ó, a gente vai ver isso aqui, certo? Que é a tensão, a senoide dá a tensão alternada. Aqui na frente, ele iria mostrar assim, ó. Tá? Meio doidono assim. Beleza? Depois que a gente colocar um capacitor aqui, ó, devidamente dimensionado, né? Então, essa senoide aqui, olhando no osciloscópio, ela vai ficar assim, ó. Etilínea. Beleza? Qual é a vantagem, nesse caso aqui do osciloscópio, né? Uma hora dessa, sei lá, o equipamento começa a apresentar defeitos, problemas, tá? Se você for analisar com um multímetro, por exemplo, aqui você vai ver, sei lá, 220 aqui, normal, né? E aqui, por exemplo, talvez você veja, sei lá, 280, tá? Com o osciloscópio, aqui você viu números, né? Com o osciloscópio, você ia perceber que o gráfico aqui, ó, dessa parte aqui, essa tensão aqui, ó, essa senoide, melhor dizendo, ela já iria, de repente, tá assim, ó. Quem sabe interpretar isso daqui, então já saberia o quê? Pô, esse capacitor, ele tá ruim, ele já não tá mais carregando, fazendo a função dele como deveria, né? Isso que chama-se ripple, tá? Então, quando a pessoa já está habituada a trabalhar com osciloscópio, tá? Ela vai ver isso aí, na hora ela já matou, não, o problema é esse capacitor aqui, vou arrancar ele, vou trocar ele, vai resolver, e 99% resolve, tá? Seja numa tensão dessa daqui, né, uma fonte alta, seja em uma fonte baixa, tá? A analogia aqui é a mesma, ok? Então, essa já é a vantagem, porque além, o osciloscópio, ele mostra número e mostra gráfico, tá? Já te dá uma, duas, duas, é, dois resultados aí, tá? Numa tacada só, tá? E tem outras vantagens também, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Eu estou com essa placa, uma placa da Samsung, de 24 mil BTUs, né? Eu vou só dar um exemplo aqui pra vocês, eu vou estar colocando a ponta de prova do osciloscópio aqui, neste capacitor, aqui, ó. Vou estar ligando a placa, pra vocês observarem, aqui no osciloscópio, o que que vai acontecer, de repente, até eu vou ampliar a tela aqui, tá? Pra vocês observarem, é, algo interessante. Tá? Só um segundo. Bom, pessoal, vou estar ligando aqui, o contator, né? Então, vamos ver. Observe que o relé bateu, tá? Aqui, eu fomos pra, deixa eu fechar aqui, só no, isso. Eu quero mostrar uma, uma das características aqui do osciloscópio. se vocês observarem aqui, o relé bateu, e aqui, ó, observe que ele já está caindo, tá vendo a tensão? Olha só. no caso, se esse, se nesse circuito, se esses capacitores estivessem ruins, né? Essa linha aqui que vocês estão vendo, ela estaria, né? Tipo, serrilhada, né? Estaria serrilhada, justamente por conta da, é, mostrando o gráfico, que aquele, além dele mostrar número, ele mostra também o raio-x da tensão, né? Por isso, uma das vantagens, tá? Uma das características dessa placa é que ela tem um relé e ele interrompe, ele corta uma das fases que vai para a ponte de diodo, né? Então, como ela já está aqui com o código de erro, que ele não tem nada conectado a ela, então ele bate, mas ele desliga, tá? Se vocês observarem aqui, a tensão continua caindo, tá? Essa é uma das vantagens de você ter o osciloscópio, né? Porque se você já estudou eletrônica, até mesmo talvez instalações elétricas, já tenha ouvido em algum momento que o capacitor, ele tem um tempo de carregar e descarregar, né? Então, observe que aqui ele está descarregando lentamente, ó. Vou até medir aqui com... Ó. Ó, já está com 215, né? Ó, e caindo, mas lentamente, tá? Se de repente acontece isso e você percebe uma queda brusca, então, né? Por exemplo, você pode estar analisando um erro de DC-Link, né? De corrente alta em cima do IPM, então, num caso desse aqui, além de você ver aqui no multímetro, tudo bem, né? Aqui dá para ver que é número, né? Eu estou vendo claramente que a tensão está caindo, ó, estava em 220, já está com 200, ó, e caindo. Aqui também, aqui é mais preciso, né? Aqui está um 97. Beleza, número é número, só que aqui, estando ruim esses capacitores, que aqui é o banco de capacitor do... da rampa do compressor, além de você observar essa queda, você iria também ver aqui nesse gráfico, né? Um monte de ruído, né? Que seria o ripple, Então, já não teria dúvida que esses capacitores estariam ruins, né? Estariam mais descarregando e segurando a carga como deveria, tá? Uma das vantagens do osciloscópio é mostrar isso, tá? A outra vantagem do osciloscópio, vou mostrar aqui para vocês, vou estar desligando a placa e vou estar encontrando aqui, é... melhor, vou fazer diferente. Olha só o que eu vou fazer. vou estar colocando aqui a ponte de diodo, tá? Isso aqui é a ponte de diodo que atende a ponte baixa, que atende o transformador chopp, toda essa parte inteligente da placa. Vou estar colocando o osciloscópio aqui, antes deixa eu mudar, não, tá certo, é isso mesmo. Vou só tirar isso aqui. Eu quero medir uma outra coisa bacana que só o osciloscópio consegue mostrar para vocês. desse lado aqui eu tenho 310, tá? Continuamente, né? Diga-se de passagem, essa placa da... Essa placa da Samsung, ela tem uma ponte de diodo para rampa do compressor e ela tem essa ponte de diodo que é só para o transformador chopp, tá? Que fica aqui no verso, na parte superior da placa. Tá? Então, deixa eu pegar um ponto aqui em cima do top. Olha só. Esse é um dos gráficos que só o osciloscópio consegue pegar, ó. Como eu já disse, ele mostra muito mais que a tensão, né? Ele mostra o raio-x da tensão, né? O que é isso daqui? Isso daqui é o chaveador, né? Um componente que tem dentro do top, né? Do top oscilador, tá? Ele fica chaveando, né? Cortando e saturando para poder induzir uma tensão no secundário do transformador chopp. Tá? Então, é algo que você só consegue pegar no osciloscópio, né? Diga-se de passagem, se vocês observarem, olha a frequência disso aqui, ó. Lembre-se que a nossa frequência da nossa tensão alternada é 60 hertz. 60 hertz. 60 ciclos por segundo. Olha a frequência que está aqui, ó. Está batendo 100 kilohertz. Tá? Uma frequência absurda, ó. Estamos tendo aqui uma tensão aqui, ó, de um VPP de 460 volts. Tá? Então, você não só analisa números, você analisa gráfico também, né? Semelhante, sei lá, fazendo uma comparação aqui que eu não entendo bem, mas bolsa de valores, né? Os caras não... Às vezes, se baseiam mais rapidamente nos gráficos do que em números, né? Então, essa é uma das vantagens, né? de você ter um osciloscópio para determinadas situações. Uma delas é verificar o ripo nos capacitores. Aqui eu já estou conseguindo medir a alimentação do top, tá? Se o top tivesse algum problema aqui, certamente não teria esse gráfico. Ok? Aqui também, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha só onde que eu estou pegando ele, ó. Esse quadradinho que vocês estão vendo aqui, ó, é o transformador chopp, tá? E esses pinos que tem aqui, ó, esse aqui é o top, né? O top oscilador, tá? Ele tem sete terminais, tem quatro de um lado. Esses quatro, todos esses quatro terminais estão conectados no terra, melhor dizendo, no negativo, né, dessa ponte de diodo aqui. Ok? Estão todos aqui, ó. De um lado, os quatro estão conectados no negativo. Do outro lado tem mais três pinos. Um dele é a alimentação. Essa mesma alimentação, ela está nesse pino aqui, ó, do transformador chopp, ó. Vou mostrar o gráfico lá. Ó, viu? Beleza? E aqui está mostrando a tensão. Ah, e se eu medisse com o multímetro, o que eu vou encontrar aqui? Vamos ver? Ó, veja que eu tenho uma tensão, eu estou medindo a frequência, 105 kHz, né, e um VPP, uma tensão de pico a pico de 460 volts. Tá? agora eu vou medir com o multímetro para ver qual a informação que a gente vai ter. acho que dá para ver agora. Ó, vou colocar a ponta negativa aqui no mesmo lugar. Vou colocar aqui no dreno. 320 volts, tá? Então, você está vendo a tensão aqui, ó. E aqui também. Beleza? Aqui mostra a tensão. Quando o técnico já é experiente, 90% dos defeitos ele consegue matar com o multímetro. Isso é fato. Até mesmo questão de ripple, porque quando a fonte, o circuito, que é uma fonte linear, quando o capacitor filtro está ruim, no osciloscópio vai mostrar o gráfico, né? O ripple. Está tipo um dente de serrote. São ruídos, significa que ele não está mais filtrando como deveria. Mas, em números, ele vai estar mostrando que a tensão está bem mais baixa, né? Aqui, por exemplo, se eu tiver... Aqui eu tenho dois capacitores aqui, ó. Deixa eu só ampliar aqui bastante. Aqui, ó. Ó, eu tenho dois... Está vendo? Eu tenho a ponte de diodo aqui, ó. E aqui eu tenho um capacitor e outro capacitor aqui. Certo? Os dois estão em paralelo. Beleza? Então, ó. Se eu... vou medir em cima deles aqui, ó. Olha o multímetro lá. 320 volts. Se eles tivessem ruins, não iria ver ripple, não iria ver porque aqui não tem gráfico. Mas, com certeza, não estaria 320. Estaria bem menos. Estaria, sei lá, 280, 250. Então, já é um sinal que esses capacitores estariam ruins. Beleza? Então, quando o técnico ele é experiente, então ele já mata um monte de coisa, um monte de defeitinho através disso aí. Tá? E só mais uma informação aqui interessante, que às vezes não tem muito a ver com ociloscópio e multímetro. Ó, aqui nós temos um negativo que pertence a essa ponte de diodo. do transformador chopp pra cá nós temos um outro negativo que não é esse mesmo aqui, tá? Então, qualquer uma das tensões que você vai medir aqui, ó, no secundário do transformador que atende toda a parte lógica, você precisa tomar como referência esse lado aqui da tensão negativa, né? Do sinal negativo. Tá? Não pode deixar uma ponta de prova aqui e outra aqui não. tá bom? Né? Diga-se de passagem aqui, ó. Cima desse capacitor aqui, ó, nós vamos ter olha o multímetro lá. Ó, temos 5 volts. Aqui nós já temos 12. Aqui nós temos um regulador de tensão que entra, tá entrando 10 volts nele, tá saindo 2.04, tá? Aqui já são tensões mais sensíveis, né? Que qualquer um desses capacitor começar a ter oscilação, tiver ripo, coisa dessa natureza, já vai dar ruim aí. É só baixar aqui. Deixa eu colocar aqui 10 volts pra gente medir. Tá? Tá? Deixa eu achar um negativo aqui. Pra você achar um negativo, você pode ir pelo pelo capacitor, tá? 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 Você pode se basear pelo capacitor, porque aqui geralmente do lado do positivo do capacitor vai ter um sinal de mais. Vou medir essas tensões aqui com o multímetro pra gente ver. deixa eu ver essa daqui. Tô com 10 por divisão. Tô com 10 por divisão. Esqueci de mexer aqui na ponta do pão. ó só. Se vocês perceberem ali, a gente tem um ruidozinho ali, percebe? Deixa eu ampliar bastante. Deixa eu subir isso aqui. Dá pra perceber que a linha, o gráfico ali, ó, já não tá 100%, ó. Percebe? já tem um ripozinho ali, ó. Tá? Deixa eu ver aqui outro capacitor. Aqui. Ó, também. esse aqui é o de 12. Vou olhar pra cima, deixa eu baixar mais aqui. se não a linha soma, porque a tela dele é pequenininha. Ó. Tá 5 por divisão, né? Então, aqui, 5 por divisão, tem 1, 2, 2 quadrados dá 10, né? 5 mais 5, 10, e mais um tequinho que pareceu, quiser saber com precisão, aí eu venho aqui, ligo aqui as informações adicionais, agora sim, ó, e aqui vai mostrar bastante precisão, aqui, ó, deixa eu medir de novo todos os livros, ó, 4.87, você vê que tem um ripozinho, esse aqui também, tá vendo que ele tem uma oscilaçãozinha, perceba que aqui, tá 4, ó, tensão mínima, 4.25, tensão máxima, 5, quer dizer, corrente contínua não tem que oscilar, ela tem que estar retilínea, né, não pode ter as oscilações doido, ó, de 12, tá dando mínimo de 11 e máxima de 12, tudo bem, aqui, acredito que não daria problema aqui no sistema, mas se um dia, sei lá, a fonte tá caindo, tá dando um código de erro maluco, a máquina ligando e desligando, de repente, numa situação dessa, você vem em cima desses capacitores aqui, você pode perceber aqui uma variação muito grande, então, aí você já meio que matou a charada, entendeu? É mais uma das vantagens do osciloscópio, porque esses ruídos aqui, ó, já mostra pra você, tem esse capô, esses ruídos aqui, ó, já mostra pra você que tem algo errado, e outra coisa é essa oscilação aqui, tensão mínima, 4.25, tensão máxima, 5 volts, né, tem uma oscilação aí que não deveria, tá, vamos ver aqui em cima do, do regulador de tensão, de um lado eu tenho 10, 10.1, do outro lado eu tenho 2.12, observem bem, pessoal, observem bem que agora eu tô medindo aqui o regulador de tensão, tá, o objetivo do regulador de tensão é manter a tensão estabilizada, perfeitinha, tá, ó, veja o lado que tá vindo do transformador, o ruído e a oscilação aqui, percebe, tá, aqui, ó, tá vendo, tensão mínima, 9.26, tensão máxima, 10, e tem um ripplezinho aqui, tá, do outro lado do regulador, olha só, observe que a, deixa eu até ampliar mais aqui, ó, olha que perfeição essa linha, e olha a oscilação, tá paradigma aqui, tá vendo, tem uma diferencinha mais imperceptível, tá, digamos que esteja 95% aqui de estabilização, então são esses detalhezinhos que faz toda a diferença, uma outra vantagem do osciloscópio, na verdade, essa outra medição que eu vou estar falando aqui, você não consegue fazer se não tiver ele, osciloscópio, beleza, que é medir o cristal, tá, vou desligar a placa, eu vou, mexer nela aqui para eu descobrir aqui qual que é o espino do cristal, ó, pessoal, outra vantagem do osciloscópio, na verdade, você não consegue medir isso sem ele, é o cristal oscilador do micro, do microprocessador, né, que é esse daqui, tá, o microprocessador é esse daqui, ó, e aqui tem um cristal, olha só, vocês observem aqui, ó, olha a frequência aqui, ó, olha só, 70, 130 kHz, tá, se acontecer, por exemplo, cai um raio, cai, é, um pico de tensão, as vezes não acontece nada com a placa, mas danifica o cristal, já era, a placa não consegue, nesse troque, pronto, faz tudo e ela não, não volta, porque aí, só que se você não tiver um osciloscópiozinho, para verificar isso daqui, ó, já era, cara, você não vai conseguir, entender o que está acontecendo, tá, então assim, cada, como se diz, cada parafuso tem sua porca, né, assim, os trabalhos mecânicos, elétricos e eletrônicos, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado com essas informações, simples, mas, de repente, pode ter dado uma luz, esclarecido muita coisa aí, para quem é apaixonado por eletrônica, eletrônica em geral, não só de ar-condicionado, tá bom? E fica o convite, mais uma vez, entre no grupo de WhatsApp, que é o último grupo, que eu estou deixando aqui, na descrição desse vídeo, tá bom? As inscrições gratuitas, para você assistir gratuitamente, eu vou focar muito, em manutenção de ar-condicionado, já aproveitando, né, a temporada de ar-condicionado, né, que nós já estamos aí, e o que mais aparece é manutenção, então vai ter muitas videoaulas em campo, né, fazendo manutenções diversas, tá? Caçando vazamento sinistro, vazamento de gás dentro, com tubulação emendada dentro da parede, vocês vão amar, serão cinco super videoaulas, e também vai rolar prêmio, vai ter três prêmios bacanas, aí, um deles custa R$1.200, e tem certeza que você vai amar, tá bom? O grupo está silenciado, entra no grupo, e segunda-feira, faltando uns cinco, dez minutos, vai ser, a partir de segunda, né, às 20h30, horário de Brasília, mas você estando no grupo, você já recebe um link, né, pra você ir lá, que eu já vou estar online, aqui no meu canal no YouTube, hello, abraço, tô te esperando, entra no grupo aí. E aí E aí